A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carme Lúcia, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi clara aquela decisão de um ministro do Supremo para abrir o impeachment, para apurar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, não contra quem possivelmente enviou recursos. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança, enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, mas com toda certeza, no outro lugar, brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Podem ter certeza, podem confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018. Agora, são soluções que não são fáceis de resolver. Agora vem os outros, impeachment, vai resolver o quê? Quer tirar a mim, quer botar quem no lugar? Ah, peraí, quero botar quem no lugar. Esse quem, esse quem podia apresentar, nos ajudar com soluções agora. Eu tenho humildade para acolher qualquer sugestão, qualquer uma. Você não sabe o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável. Então, vão ter que me aturar. Só papai do céu me tira daqui. Mais ninguém. Boa noite. Fique tranquilo que eu vou dormir tranquilíssimo essa noite. E vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal?